Chegou o gás, Dona Maria, chegou o gás pra todo dia O cantor do gás E o chão Zedês, o mural de Uibaí Olha o gás, olha o gás, Dona Maria, chegou o gás Olha o gás, olha o gás, Dona Maria, chegou o gás Olha o gás, olha o gás, Dona Maria, chegou o gás Olha o gás, olha o gás, Dona Maria, chegou o gás O gás pro café, o gás pro almoço, o gás pro jantar O gás todo dia, Dona Maria, Dona Joana E a toda freguesia vai Chegou o gás, Dona Maria, chegou o gás O gás pra todo dia, chegou o gás O gás pra titia, o gás pro vovó e toda freguesia Chegou o gás, Dona Maria, chegou o gás pra todo dia Chegou o gás, Dona Maria, chegou o gás Chegou o gás pra todo dia Ei, é gás pra todo mundo É gás pra Dona Eva, Dona Dalva, Dona Bet, Dona Cátia Dona Vera, Dona Branca, Dona Suzana Dona Irone, Dona Tomasa, Dona Vanga, Dona Raimunda Dona Pureza, Dona Rude, Dona Val, Dona Márcia A Silênia, a Gisela, a Dona Cecília, a Dona Belícia A Dona Francisca, a Dona Estelita, a Dona Neira Sema Pra toda mulherada de todo o Brasil Um abraço do Gil Aranha, o cantor do gás Gil, Gil, Aranha Não tô jogando praga Se tratando de amor, o que se faz? Aqui se paga Vou preparando pra latada Se beber, você vai beber Se eu sofrer, você vai sofrer Vai ver quando custar amar alguém Que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Sua vez chegar, vem! Oh, 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 oh Quem traiu, levou Desde quando o mundo é regra Vem na mesma moeda Dobrar o valor Oh, 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 oh Quem traiu, levou Bom beijinho, eu não quero o seu mal Só sai que no final Vai sorrir quem chorou E o chancelês O moral de Rui Bahia Se eu bebi, você vai beber Se eu sofrer, você vai sofrer Vai ver quando custar amar alguém Que não vale nada Traição, a hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso esperando Tua vez chegar Oh, 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 oh Quem traiu, levou Desde quando o mundo é regra Vem na mesma moeda Dobrar o valor Oh, 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 oh Quem traiu, levou Bom beijinho, eu não quero o seu mal Só sai que no final Vai sorrir quem chorou Oh, 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 oh Quem traiu, levou Desde quando o mundo é regra Vem na mesma moeda Dobrar o valor Oh, 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 oh Quem traiu, levou Desde quando o mundo é regra Vem na mesma moeda Dobrar o valor Vem! Alô galera da Santa Epigêmea Itacóquia e Setúba São Paulo e todo o Brasil Aqui é o cantor do gás Tio Aranha Vem, vem, vem Vem com o Tio Aranha Se eu não quiser Se embora Ele fugiu com a cadela da vizinha Não é sequer pra onde ia Eu acho que ele foi dar uma voltinha Onde é que anda o cachorro e a vizinha O cachorro do teu pai é perigoso Não pode ver, uma cadela já cai atrás Esse cachorro tá dando trabalho O que é que eu faço com o cachorro do teu pai? Eu vou atrás 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 Do cachorro do teu pai Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Do cachorro do teu pai Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás do cachorro do meu pai E o chão cedeu-se, o mural de Rui Bahia Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás do cachorro do teu pai Ele fugiu com a cadeira da vizinha Não deixou raço nem sequer pra onde ia Eu acho que ele foi dar uma voltinha Onde é que ia do cachorro e a vizinha O cachorro do teu pai é perigoso Não pode ver uma casa e ela já corre atrás Esse cachorro vem dando trabalho O que é que eu faço com o cachorro do teu pai? Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás do cachorro do teu pai Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás do cachorro do teu pai Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás do cachorro do teu pai Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás Eu vou atrás do cachorro do teu pai Alô galera da Santa Figena E vai dançando assim Ei, garota bonita, safada Ei, garota atrevida, levada Ei, garota bonita, safada Safadinha! E o chancedes, o mural de Rui Baí Ei, menina bonita que mexe comigo no meu coração Ei, garota bonita que dança na pista Vai até o chão Ei, garota bonita que mexe comigo no meu coração Ei, garota bonita que dança na pista Vai até o chão E vai dançando assim E vai mexendo assim Fica comigo ai ai Ei, garota bonita, levada Ei, garota bonita, safada Ei, garota bonita, levada Ei, garota bonita, safada Ei, garota bonita, safada Ei, garota bonita, safada Ei, garota bonita, levada Ei, garota bonita, safada Safadinha! É pra dançar e balançar Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Temos que isso como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem 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 E selvagem E o chão cedês O moral de Uibaí Veja o sol dessa manhã Tão cinza A tempestade A tempestade que chega É da cor dos seus olhos E castanho Então me abraça forte e diz E diz mais uma vez que já estamos Está tomando o sol Distante Distante De tudo Temos Temos nosso um Proprio Tempo Temos o nosso Proprio Tempo Temos o nosso Proprio Tempo Temos o nosso Proprio Tempo Acesar E agora O que foi escondido E o que se escondeu O que foi prometido Ninguém prometeu E nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens E tão jovens Nega, nega, nega Nega, nega, nega Nega, nega, nega Nega, 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 nega Nega, 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 nega Nega, 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 nega Nega, 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 nega Nega, 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 nega Nesse chamego, bem agarrado, bem apertado Nesse swing que é todo brasileiro Nega, 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 negada Nega, 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 negada Nega, 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 negada Nega, 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 negada Ela dança, ela rebora Ela gosta do pole pole Ela grita, grita Ela agita Mas ela mexe, ela se sacode Nega, 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 negada Nega, 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 negada Nega, 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 negada Nega, 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 negada Ela dança, ela rebola Ela gosta do pole, pole Ela grita, ela agita Mas ela mexe, ela se sacode Nega, 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 negada Nega, 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 negada Nega, 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 negada Nega, 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 negada Música Eu quero dedicar essa música a todas as mulheres guerreiras do Brasil Simbora! Ela é dona do pedaço, oh oh Ela é dona do pedaço, oh oh Essa mulher lutadeira Essa mulher guerreira Simbora, simbora, Juaranha! Música Ela acorda cedo, vai pro trabalho Pega o trem, metrô e ônibus latado Essa mulher lutadeira Essa mulher guerreira Quando chega em casa, cansada do trabalho Vai fazer a janta, é da conta do recado Essa mulher lutadeira Essa mulher guerreira Ela é dona do pedaço, oh oh Ela é dona do pedaço, oh oh Essa mulher guerreira Essa mulher lutadeira Ela é dona do pedaço, oh oh Ela é dona do pedaço, oh oh Essa mulher lutadeira Essa mulher guerreira Música E o chancedês O moral de Buibaí Música Seja médica, seja enfermeira Seja doméstica e até bombeira Essa mulher guerreira Essa mulher lutadeira Seja babá, seja diarista Seja professor e até motorista Essa mulher guerreira Essa mulher lutadeira Seja atendente, seja ajudante Seja segurança ou qualquer profissão Essa mulher guerreira Essa mulher lutadeira Ela é dona do pedaço, oh oh Ela é dona do pedaço, oh oh Essa mulher lutadeira Essa mulher guerreira Ela é dona do pedaço, oh oh Ela é dona do pedaço, oh oh Essa mulher lutadeira Essa mulher guerreira Ela é dona do pedaço, oh oh Ela é dona do pedaço, oh oh Essa mulher lutadeira Essa mulher guerreira Música Música E o chancedes, o moral de Uibaí Música A perareca da vizinha tá sentada na minha vara Simbora, simbora! A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada no meu pé Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada E quando ela chega ao meu quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa A perareca da vizinha tá sentada na minha vara A perareca da vizinha tá sentada na minha vara A perareca da vizinha tá sentada no meu pé A perareca da vizinha tá sentada na minha vara A perareca da vizinha tá sentada na minha vara A perareca da vizinha tá sentada na minha vara A perareca da vizinha tá sentada na minha vara A perareca da vizinha tá sentada na minha vara A perareca da vizinha tá sentada na minha vara Eu disse... Estúdio D.M. Produções Artística Santa Efigênia pra todo o Brasil É só falar com Damião, o maestro Essa é pra galera de todo o Brasil Simbora, Ju Aranha Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinha Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Mandar recados, também já mandei Quero morrer se você estiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo Não voltar Se você que soube dar um castigo Já chega por... Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever carta eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você estiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome Dourado e a vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Trovão Minha espora Meu laço Meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda Maldão de viola Meu padre Espora Amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é um ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não E o chão cedês O mural de Rui Bahia Deixei meu cachorro de nome Dourado e a vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Trovão Minha espora Meu laço Meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda Maldão de viola Meu padre Espora Amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é um ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é um ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Aranha dos teclados Alô galera dos paredões É pra rochar Simbora Se a cidade fala que me viu Sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu Chorando mentira É fake news Se acha que tem o cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Se acha Se acha que pra te esquecer Tô tentando que usar Medicação Medicação Você tem razão? Vai! Te esquecer Eu pentei Tá escrito nesse olho Já do que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu pentei Tá escrito nesse olho Já do que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Que pena Bem danadinha Simbora Bele E o chancelês O moral de Uibaí Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha Você acha Que pra te esquecer Tô tentando que usar Medicação Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Já do que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Já do que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Tá difícil É paixão, bebê Ju Aranha Essa homenagem A todas as mães Se bora Ju Aranha Passa a hora, passa o dia Passa vezes passando Tô chegando Passa o tempo Passa o tempo Passa o tempo A saudade da minha mãe É um tormento Mãe, reze por mim Olhe por mim Já estou voltando Passa a hora, passa o dia Passa a noite, passa o dia Vamos reviver Passa a noite, passa o dia Passa a noite, passa o dia É estar com você Amor de mãe Bom demais Amor de mãe E do pai Amor de mãe É grande demais Amor de mãe Amor de mãe Amor de mãe E do pai Amor de mãe É estar com você Simbora Filho Filha Filha Respeite os seus pais Valoriza Eles são tudo pra nós Valeu? E o chance é Deus O moral de Uibaí Oh mãe Reze por mim Olhe por mim Já estou voltando Passa a hora, passa o dia Passa a noite, passa o dia É estar com você Passa a hora, passa o dia Passa a noite, passa o dia É estar com você Amor de mãe Bom demais Amor de mãe E do pai Amor de mãe É grande demais Amor de mãe Bom demais Amor de mãe E do pai Amor de mãe É grande demais Amor de mãe Bom demais Amor de mãe E do pai Amor de mãe É grande demais Amor de mãe, amor de mãe Amor de mãe, lindo pai Amor de mãe, é estar com você Contato para shows 11, 9, 5, 4, 8, 7, 8, 3, 7, 9 Aranha Produções, valeu! Essa música é pra meus amigos fechados de todo o Brasil Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria, em seus braços meus problemas eu esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do teu carinho Hoje eu me sentia tão sozinho E já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar E o chão cedês Essa música Com moral de Rui Bahia Meu amigo pechado de todo o Brasil Pode beber, pechado Juju Aranha O aranha do ceclado Se bora Não quero ser a sua opção Eu quero ser o seu número um Na lista de contato do seu coração Quero fazer valer cada segundo No cantinho da cama Cerveja pra mim O filme eu deixo por sua conta Mas se estivesse planejado Não seria assim Será que você não é digno para mim? Meu bebê Meu bebê Acho que estou sonhando com você Se for sonho Me deixa Resto da vida adormecer Meu bebê Meu bebê Acho que estou sonhando com você Se for sonho Me deixa Pelo resto da vida adormecer Vai! E o chance é Deus O moral de Rui Bahia Não quero ser a sua opção Eu quero ser o seu número um Na lista de contato do seu coração Quero fazer valer cada segundo No cantinho da cama Meu bebê Meu bebê Meu bebê Acho que estou sonhando com você Se for sonho Me deixa Pelo resto da vida adormecer Meu bebê Acho que estou sonhando com você Se for sonho Me deixa Resto da vida adormecer Meu bebê Meu bebê Acho que estou sonhando com você Se for sonho Me deixa Me deixa Pelo resto da vida adormecer É só paixão! É pra quem está apaixonado É só beber Tio Aranha Vem comigo! No ente de amor Procurei remédio A dor da vida noturna Com a flor da noite É uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E o chancelês O moral de Uibaí O aranha O aranha dos teclados É pra quem está apaixonado Simbora Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil E se dá E se dá Tem receber Só você Só você Só você que me ilumina É o pequeno talismã Quando é doce essa rotina Te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nosso dor E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer Pra valer o meu viver Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Sabe Outro tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Esquecer seu jeito frágil E se dá sem receber Só você Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Faz saudade Solidão por ela, pra valer o meu viver A minha solidão por ela, pra valer o meu viver A minha solidão por ela, pra valer o meu viver